Fala pessoal, uma das perguntas que me procuram aqui com bastante veemência é sempre qual o melhor indicador para operação em day trade. Bem, após 16, 17 anos operando o mercado, eu cheguei a um denominador comum onde eu passei a utilizar apenas esses 3 indicadores aqui. Então nós estamos falando do VWAP, do AJUSH e do MAGO MÉDIAS. O que é o MAGO MÉDIAS, gente? O MAGO MÉDIAS nada mais é do que um par de média móveis exponenciais que tem 3 configurações para 3 conjuntos de tempo gráfico diferente. Então quando eu estou no gráfico de 5 minutos, como estou agora, eu vou usar a média móvel exponencial de 17 e a 34. Se eu mudar para o gráfico diário, vocês vão perceber que o 17 e a 34 permanece, assim como no semanal e no mensal. Então o meu primeiro conjunto de tempo gráfico é mensal, semanal, diário e 5 minutos. Porém, quando eu mudo o meu tempo gráfico para o gráfico de 1 minuto, vocês vão reparar que a periodicidade da minha média móvel, ela altera para 21 e 42 exponencial. E é o único tempo gráfico que vai utilizar essa configuração. Já quando eu clico no gráfico de 15 minutos, vocês vão perceber que ele altera novamente. E é a mesma configuração do gráfico de 60 minutos. Tá ok? Então, sendo a média roxa a média curta e a média azul a média longa, sempre a menor sendo roxa e a maior sendo azul, né? Eu tenho esses 3 conjuntos de tempo gráfico que utilizam 3 configurações de média móvel. Por que eu utilizo essas médias móveis? Na verdade, eu só estou procurando suporte e resistência natural do preço. Então, basicamente, a regra é, se o preço está abaixo da média móvel, a média móvel serve como resistência. O preço longe da média bate na média e volta a cair. Se o mercado estivesse acima da média, eu vou interpretar que vindo de cima da média, quando ele encontra a média, é região de suporte e ele vai voltar a subir, até que o mercado mostre o padrão contrário. Tá ok? Já o ajuste, o que é o ajuste? O ajuste nada mais é do que o fechamento calculado pela Bolsa para mercadorias e futuros, tá certo? Então, o índice, o dólar, o café, o milho, ele recebe um valor de ajuste, que nada mais é do que uma média ponderada pelo número de volume, o número de lotes negociados em determinado intervalo de tempo para fazer o fechamento. Em termos de liquidação financeira, para saber quem ganhou e quem perdeu no dia, a Bolsa gera, no mesmo horário, sempre um valor de fechamento, um valor de ajuste. Esse número é considerado, pelas grandes tesourarias dos grandes players, um número importante, sendo uma referência de suporte ou resistência do preço também. Já o VWAP, ele é uma média móvel e ponderada pelo número de lotes que vai negociando durante o dia. É outro número muito importante, considerado pelas grandes tesourarias dos players, um número importante. Todo aquele player que vem participar do mercado, ele quer sempre estar comprado ou vendido próximo do médio do dia. Então, o VWAP, ele acaba calculando aonde a maior parte, o grosso do volume, foi negociado. E aí, como a média móvel, VWAP e ajuste têm a mesma interpretação. Se você tem uma linha que determina um valor de ajuste, a regra sempre vai ser a seguinte. Preço acima de ajuste, VWAP, quando o preço encontra ajuste, VWAP vai ser suporte, se ele vem de cima. Se ele vem de baixo, ele é resistência. E aí, sempre observando o primeiro toque. O primeiro toque é o toque de maior valor. Por quê? Porque há muito tempo o preço não alcançava aquele valor. E aí, por lembrança, pelo efeito memória, os players acabam querendo se posicionar ali, já que fazia muito tempo que ele não passava por aquela região. Agora, mas será que somente esses indicadores são os ideais para day trade? Não. Hoje, depois de 15, 17 anos, apenas operando day trade, eu cheguei à conclusão que todos os indicadores funcionam e todos eles não funcionam. O que eu decidi fazer para mim? Ao longo do tempo, eu fui interpretando o preço e falei assim, ao invés de eu mudar de indicador a cada stop, por que não entender por que eu tomei um stop, por que esse trade andou bastante, e tentar qualificar, quantificar qual operação, qual momento o meu setup é mais eficaz e onde ele é mais fraco. Então, você que utiliza outro tipo de indicador, você não deve ficar procurando indicadores novos. Você precisa se especializar naquele indicador que você acredita que é um bom sinal, um bom emissor de sinal para o seu setup. Então, existem sinais muito relevantes e sinais que não se desenvolvem. Por quê? Então, você tem que fazer aquela analogia, passar pelos tempos gráficos, ver que horário que era, como estavam os tempos gráficos maiores, os menores, e tentar, a partir dali, qualificar o seu setup. Qual é o momento que o seu setup valeria perder os dentes da frente e quando é que ele não vale você entrar? É uma pergunta muito interessante. Eu fiz isso e hoje eu consigo qualificar as minhas operações tendo o mesmo setup. A única diferença é que eu consigo entender que uma operação eu consigo dar um peso 8, um peso 9 para ela e na outra operação eu consigo mensurar um peso 2, 3. Isso faz com que eu consiga entrar mais carregado em uma operação nota 7, 8, 9 e uma operação com nota 3, 2, 1 menos carregado e aí eu consigo mudar a estatística do meu setup. Então, na minha interpretação hoje, todos os indicadores funcionam e todos os indicadores não funcionam. A pergunta é, quando é que o meu indicador tem o seu melhor momento dentro do meu setup? Quais são as características que seguem aquele momento para que eu consiga visualizar ela mais vezes e fazer apostas mais precisas naqueles determinados momentos? E também entender onde é a fraqueza do meu setup, quando vai aparecer os sinais falsos, quais são as características que tinha o mercado naquele momento para que aquela operação fosse diferente de uma bota, ok? Bem, é isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço e até a próxima, gente. Valeu! Um grande abraço e até a próxima, gente.